E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do... Eu esqueci, é Clash of Kings, exatamente, é tanta campanha gravando que eu acabo esquecendo. A Clash of Kings aqui com o... com ninguém. Tô com o meu personagem aqui. Enfim, da última vez, vocês se lembram aqui, que eu vim andando por aqui, né? E acabei que eu voltei aqui, depois de enfrentar, se eu não me engano, uma batalha, foi bem escasso em batalhas. Pra Storm's End. Eu mais bati, corri, ajudei o Robb Stark, saquear umas vilas e tudo mais. Os Imaculados, né? O cara que vem de Imaculados fugiu de mim aqui em Storm's End. Enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui, porque eu preciso chegar aqui em... Eu quero voltar pra cá, mas eu não vou vir pela ponte, eu quero vir por Dragonstone. Vamos lá. Só vou subindo aqui com cuidado, vendo até se tem algum bandido pra eu enfrentar no meio do caminho. Eu tô afim de ir mais ao norte. Eita, a minha comida já tá acabando, então tudo bem. Quando eu chegar lá em Dragonstone, eu vejo isso. Vamos um pouquinho mais rápido. Não precisa ser tão devagar assim, né? Se caso eu passar um bandido, a gente vê. Vai lá. Andando aqui pelas árvores. Vamos indo. Chegando nessa ponta de Westeros. Stone Dance. Interessante o nome dessa... Fortaleza. Sharp Point. Vamos lá. E, bom, num caminho relativamente seguro. Eu cheguei aqui a Dragonstone. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Acho que eu vou comprar comida. Deixa eu ver. Sir Justin Massey. Passando por aqui. Passando... Bom... Vamos ver quem que eu encontro no meio do caminho. Vai lá. Eu tô meio que vagando aqui pelo mapa ainda. Vai lá. Chega aqui. Faz tempo que eu não vou pro norte, hein? Mas não sei se tem muita coisa pra fazer no norte. Minhas brigas estão aqui no sul. Vamos lá. Deixa eu primeiro visitar a Taverna. Não. Não vou visitar o mercado, né? Porque eu quero comprar comida. E... Ó. Já comeram mais. E o que que tem aqui? Só pão. Acho que eles não aguentam mais de tanto pão. Apesar que eu já tive mais pão. Vamos lá. Head back. Leave. E... Rook's Rest. Vai. Já vamos entrar aqui. E já seguir em frente. Pra ir... Ver... Pra ir de outro lutar aqui, ó. Então saqueando Vicenias Landing. Eu não sei quem pode ser. Vai que algum senhor... Das Westerlands. Alguma batalha pra eu enfrentar, né? Porque eu só sou inimigo das Westerlands. Ah. E das Eris de Ferro. Não posso me esquecer. Uma vez que eu fui preso... E de Liz. É. Eu tenho alguns inimigos. Vamos lá. Ah. Vamos vir pra cá. Ver o que que dá pra eu fazer aqui. Ou então eu saquei... Olha só o Autopans aqui, ó. Dando sopa pra mim de novo. Mas eu vou... Vou descer. Vambora. Vamos vir pra cá. Continuar aqui nos domínios de... Stannis Baratheon. Vamos vir aqui, ó. Ah. Quem é que tá saqueando aqui? Acho que... Vazaram. Já foram embora, já. Foram embora faz um... Tempinho aqui. Bom. Talvez dê pra eu saquear aqui, então. Vamos lá. E aí, se alguém me atacar, eu luto. Não tem essa. Eu luto. Apesar que não seria uma boa ideia eu ser preso de novo, né? Olha aqui. Saltmans. Tem lá Riverwood... Ah, looted já. Aqui, The Haunted Point. O meu... O meu freguês. Não tem nada aqui. Ainda. Esse... Esse povo de The Haunted Point deve me odiar, falando sério. Não tá saqueado ainda. Será que seria mais seguro? Quem é que tem você? Lord Selling Toth. Legal. Vamos vir aqui. Das Stormlands. O pai de Brienne. Deixa eu... Ô, ô, quem é que tava dando cerco aqui em King's Landing? Eu podia ajudar, hein? É, eu podia ajudar mesmo. Mas vamos lá. Vamos pular pra cá. E ver o que acontece. Ó, Plowman's Hill. Hum, a fornecedora de Soldados das Wrestling desamigável. Opa! Acho que não dá mais pra saquear, não. Sir Harry Swift me achou. E tá me seguindo. Não, o que? Ele tá correndo de mim? Hum? É, vem, vem, vem. Sir Harry's. Sir Harry's. Harry Swift. Você tava correndo de mim? Calma aí. Running from Lord Aston Selmy. Aham. Eu vou esperar. Eles... Pera aí. Agora ele tá me seguindo. Tá. Vem aqui, vem aqui. Vamos bem devagar. Vim aqui, né? Porque vai com o Aston Selmy. Volto a seguir ele. Deixa eu ver. Travelling. Vai, vai. Vamos pra The Hounted Point. Deixa o carinha aí. Quieto. Deixa o carinha aí quieto, porque eu não vou... Me arriscar de novo, né? Aqui em The Hounted Point, por incrível que pareça, eu me arrisco menos. Embora eu seja mais dentro do território deles, parece que o povo gosta de ficar longe de Hauron Hall. E aí é bom. Vamos lá. Eu já venho por aqui. Um pouquinho mais devagar, né? E... Tudo bem, The Hounted Point? Vocês me conhecem? Eu já cheguei aqui tantas vezes. Eu já saquei vocês tantas vezes. Eu acho que eles até tremem quando me vem chegando, falando... Ah, lá vem o cara levar as nossas coisas de novo, né? E esse é o exército faminto. Vai lá. Upgrade feitos. Vou dar um save aqui de novo. E vim aqui pra The Hounted Point. Vamos tomar uma ação hostil. E vamos... Saquear a vila. Um Lord aqui. Acho que ele não foi capaz de me enfrentar. Não devia ter força suficiente. Foi embora. Vazou. Ah, me deixou saquear a vila, né? Fazer o quê? Vai. Pegar um bife... Um bife não, uvas. Pegar uvas aqui, porque bife estraga. Vai. Pegar aqui esse... Essas coisas. Alguns erros de script aqui embaixo, mas nada aqui. Afete o jogo. Vai lá. Rouba tudo. Pega tudo, tudo. Tudo nosso. Tudo nosso. Aí. Ainda sobrou um... Pra encher meu inventário. E aí? O que era aquele Lord que tava andando por aqui? Vamos ver. Eu queria uma batalha, hein? Queria mesmo. Queria... Enfrentar e aterrorizar as Wester... Oh, oh, oh. Surbandoned Lefford. Vai lá, vai lá. Peguei. We meet again. É, we meet again. Vamos lá. Se renda ou morra. Acho que... Uma batalha só pra dar moral pras tropas. Vambora. Charge the enemy. 73 contra 24. Opa. Vamos lá. To battle. Mais rapidinho. Vem não. Me segue. 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 Me segue por enquanto. Me segue por enquanto. Não quero que a cavalaria vai na frente e se atira aos inimigos por nada. Isso. Agora o povo tá terminando de chegar. Calma, calma, calma. Por que que vocês estão... Eu quero que vocês sigam atrás de mim, não na minha frente. Hã? Olha, eles estão vindo. Agora, gente, com a cavalaria junta... Deixa eles aproximarem um pouco mais. Deixa eles aproximarem um pouco mais. A cavalaria insiste em ficar na minha frente, né? Eles não estão nem alinhados. Eles estão parados ali mesmo. Vai lá. Podem disparar, crossbowman. E agora sim, eu acho que é uma boa ideia. Charge! Vai! Cavalaria agora pode ir na frente. Vamos! Ó, ó, ó. Se o carinha abaixar a lança, posso estar ferrado, hein? Vamos! Derrubei o cavalo? Não. Mas o cavaleiro do vale pegou ele. Vai, vai. Eu tenho que derrubar esse cara aqui. Vamos, vamos, vamos. Filha da mãe. Calma, calma, calma. Vem cá! Isso! Derrubaram ele. Ótimo. Não vai sobrar nada pra mim. A gente vai ganhar muito fácil isso aqui. Sobrou um. Que bom. É, não dá mais pra eu desmontar. Meu exército já fez o que tinha que fazer. Ali, ó. Já fez mesmo. Acabou. Ganhei sem perder nada. Excelente! Ótimo. Limpamos aqui. Talvez eu vou conseguir um resgate do... Do cara. Ganhamos? Cadê? Ele tá aí no meio, espremido. Cadê o cara? Ah, agora sim. Ganhamos. Vitória! E, bom. Vamos sair. Não perdi ninguém. Todos os 24 já foram. E Sir Bandon Lafford foi preso por mim. Olha, eu tenho prisioneiros. É verdade. Me esqueci. E tinham falado isso pra mim nos comentários. Do vídeo, se eu não tô enganado. Mas, ó lá. Vamos acessar os... Ih, acessar o quê? Acabei de saquear. Ah, vai. Rouba só essa... Esse negócio. Companions, pega o resto. E vambora. Vamos sair daqui. E vamos entrar mais no território. Eu quero vir aqui pra Duskendale. Porque eu gosto dos mercadores de Duskendale. Por nenhum motivo especial. Só porque eu vendo muitas coisas aqui, né? Eles já ficaram meus amigos. A gente já conversa. Já bebe junto na taverna e tal. Vai lá. Vamos vir aqui pra... Vem, vem, vem. Entra. Entra em Duskendale. Ah, esqueci. Não, esqueci não. Achei que eu não tivesse dado os upgrades nas unidades. Ou não tinha, ou... Enfim. Tô tão acostumado a fazer que... Nem percebi. Marketplace. Vambora. Opa. Não. Não pode ter dado pau no jogo. Ah, não. Não, não deu, não deu. Pegar a raio aqui. Minha espada. Não esqueci do nome dela, não. Tem bandidos. Cadê vocês, bandidos? Cadê vocês? Bandidos. Cadê vocês? Tão com medo de me enfrentar? Hein? Tão lá fora? Cadê esses... Bandidos? Ah, achei. Tava me procurando, né? É, safado. Vem. Não adianta gritar, não. Toma. Criando deles, rachou. Os outros devem estar por aqui. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Calma, calma. Toma. Achei esse no meio também. Cadê o outro? Tá gritando por aqui. Ô, macota puta. Que legal. Pera que não dá pra manejar ela. Ah, te achei. Vem aqui. Abre a guarda. Abre a guarda. Toma. Pronto. E já era. Ganhei? Tem mais um? Cadê os outros? Ou cadê o outro, né? Não sei. Senão eu já teria... Não acredito. Não acredito que Deus que andei ou fez essa desfeita comigo. Bandido, meu. Cadê o cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o cara? Talvez ele tá aqui, entrando nessa porta. Ele deve estar escondido, né? Porque ele viu o que aconteceu com a cabeça dos amigos dele. Deve ter ido embora já. Não, ele tá aqui. Em algum lugar ele tá. Vamos! Parece! Parece! A espada tá ansiosa pra ser usada novamente. Vamos lá. Tá interessante. É uma caça bem... Legal. Ó aqui, ó. Os dois aqui que... Ousaram me enfrentar. Eu acho que já era, hein? Acho que ele não... Não tá querendo lutar, não. Mas que coisa... Terrível. Tá ficando chato essa perseguição já. Aqui, ó. Aqui tem um cavalo. É meu? É meu? É até imortal. Bom, enfim. Eu vou dar um corte no vídeo aqui. Quando eu achar o bandido, eu volto até lá. Achei, vagabundo. Olha ele aí, ó. Ele tava aqui, perto da escada. Toma! Acho que agora já deu, né? É. Agora já. Agora eu ganhei. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Deus que não deu. Calma aí, calma aí. Deixa eu sair, né? Porque... Se sair não, deixa eu salvar. Porque vai que acontece alguma coisa. Vamos pro mercado? Sim, sim. Agora sim. Vamos lá. Esse mercador aqui é incrível como ele se refaz rápido. Olha só que espada legal. Balanced Grade Sword. Deixa eu ver. Essa custa 8k. Não, eu já tô satisfeito com a minha já. Ela tem mais alcance. Não, ela tem mais velocidade a minha. O alcance é o mesmo. É... Não vai se fazer muita diferença não. Vai lá. Vende. Vende tudo. Vamos lá. Vamos ficar rico. Porque eu nunca sei quando eu vou ser preso e roubado de novo. Vai lá. É... 638? Não. Se você não tem... Não me peça pra eu vender, que eu não vou vender. E olha só. 62 já me adorou pra cabeça. É... Hum... Hum... Apesar que eu já... Eu tenho bastante, não. Eu saquei muito nesses últimos tempos aí. Olha só que armadura. Nossa, essa é muito melhor que a minha. Mas olha o preço dela. É quase toda a minha economia. Deixa quieto. Que a minha é bonita. E tem... Ah, é o Pig Face. Não sei se por 2... Se por 2 de Red Armor compensa, não. Deixa isso quieto. Vamos lá. Vamos sair daqui e procurar alguma batalha. Fazer alguma loucura. Toma cuidado pra não ser preso de novo. Será que eu volto pra Alice? Pera aí. Duskendale. Oh, Undersied. Undersied. Alguém cercou. King's Landing. Se cercou e estiver cercando ainda, eu tô dentro. Ajuda a tomar. Eu espero que dê certo. Né? Vamos lá. Chega aqui em King's Landing, cara. Vê aí se tem alguma coisa. Eu andei em King's Landing uma vez. Lá no começo da série. Isso antes de eu ser inimigo das Westerns. Logo que eu comecei, eu vim pra King's Landing... Não, a caravana de bravos. Que pena. Achei que fosse das Westerns. Não é. Já vi que não é. Vai salvar aqui perto, né? Porque vai aqui. É, tá sob cerco. Olha só. As Stormlands. Que legal. Só tem 249 aqui dentro. Ou o cerco de King's Landing. É, vamos lá. Eu vou parar e esperar vocês atacarem aqui. E vocês vão ter meu reforço. Sim, senhor. Vambora. Wait here for some time. Vamos lá. Vai, ataca King's Landing. Eu tô louco pra ver isso acontecer. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Ataca essa porcaria. Isso. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah. Eu achei que... Eles fossem cercar a cidade. Por quê? Por quê vocês foram embora? Me fala. O que que tem aqui? Ah, eu não acredito. Oh, o que que é isso aí? At your service? Ah, acho que fui eu que segui eles sem querer. Vai. Por quê que vocês não tomaram King's Landing? Oh, eu... Tá bom. Eu vou seguir vocês. Eu vou ajudar vocês. Não sei... Não sei o que vocês estão fazendo, mas contra os Vestalens eu tô junto. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Preciso falar com você, criatura. Quero saber por que que você saiu. Ah... Deixa eu ver. What are you and your men doing? Ah, legal. Estão buscando um inimigo? Tá bom. Seu inimigo pode ser meu inimigo também. Vamos lá. Deixa... Pena que não dá pra eu acompanhar ele, né? Não tem essa opção. A company. Opa! Eu achei o inimigo. Eu achei. Eu achei. Olha, ele tá vindo por aqui. Eu vi. Eu vi. O cara tá por aqui. Vocês são burros. Me segue. Eu tenho um inimigo em comum a vocês. Eles saquearam aqui. Ó, o cara deve tá indo pra King's Landing. Ele só tinha 50 e poucos. Eu vi. Só se eu tô ficando louco. Vamos. Vem aqui. Vocês me fizeram perder um tempo desgraçado. Vocês tomavam essa cidade aqui. Aí depois pra eu tomar King's Landing e assumir o trono de ferro era uma... Era só uma... Uma... Um pulo, né? Porque eu não ia ter soldado nenhum aqui dentro. Né? Agora não. Uma outra oportunidade dessas não vai surgir. Vambora. É melhor eu... Eu vim embora mesmo. Vai, vem. Vem. Vou mandar por aqui. Isso. É uma pena. É uma pena. Vai lá. Rosby. O quê? O quê? Minha comida tá acabando? Como assim? Inver... Eita, acabando. Duskendale. Vamos pra Duskendale. De novo então, comprar comida. Ah... Agora ele tá andando sozinho aqui, né? Acho que o povo desistiu. Também, eu não entendo por que ele abandonou o cerco da cidade. Foi algo... Muito... Estranho, realmente. A cidade tava na mão e ele chegou e abandonou o cerco. Ninguém atacou, ninguém fez nada. Eles simplesmente vazaram da cidade. Foi... Não consegui entender. Olha lá. Comprar pão, né? Tó. Gastar. É só o que tem. Só o que tem. Tá. Beleza. Eu quero alguma ação. Vamos pra Saltpans. Saltpans sempre me ofereceu... Ótimas... Lembranças. É... É uma pena que Plowman's Hill tá saqueada. Vamos lá. Eu preciso de alguém... Que ser, que King's Landing, pra eu ajudar. Depois dessa eu me decepcionei muito. Falando sério. Vai. Lord Harry's Town. Tá tudo saqueado aqui. Não tem nada. Que possa se aproveitar. Silent Bridge também. Beach. The Silent Beach também. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Apesar que as westerns costumam andar muito aqui perto de Saltpans. É uma coisa... Que não dá... Tá tendo um atalho aqui? Não, né? Não que eu veja. Ô William Mouton. O que você tá fazendo? Você me conhece o suficiente pra você seguir. Ele tá seguindo o Stefan Swift. Tão cercando o Saltpans, não. Ainda. Vamos ver. O que que... Pera aí. Deixa eu ver aqui. 113. Cara... Se você me ajuda... Talvez eu consiga... Vencer eles. Vamos... Não, ele vai correr. Ele vai correr. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. William Mouton. Que covardia é essa, cara? Olha eu aqui. William. William. O que você tá fazendo? Hã? O quê? Eu ajudei ele já? Deve ter ajudado. Ah, ele tá com uma relação boa comigo. Não tem essa opção. Deixa eu ver. How goes the war? Não. Location. Deixa eu ver. Não, acho que não vai dar, não. É. Infelizmente. Que é isso, William. Você me decepcionou muito. Oh, aqui, oh, aqui, oh, aqui. Deixa eu seguir ele. Porque assim ele pode ser de grande ajuda pra mim. Nessa questão aí, né. Oh, deixa ele ser apanhado. Vamos lá. Porque eu quero... Eu quero lutar. É isso que eu quero fazer. 3.7, 4.0. Vem, 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 vem. Se eu for apanhado... Ali, ali, ele vai lutar. Boa, 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 boa. É isso que eu preciso. Eu preciso de uma batalha. Vamos lá, então. Vamos ajudar aqui o pobre William Mouton contra o cara. Vamos lá. Charge the enemy. Era isso que eu queria fazer. Oh, lead your troops. Clique errado. Não importa. O mouse mexeu na hora do clique. Vamos lá. Bora. Sir Mouton. To battle. Vamos lá. Vambora. Peraí, 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 peraí. Follow me, follow me. Eu não gosto que a minha cavalaria vá na frente. Não gosto. Vamos ver. Embora eu sempre faça isso, mas eu não gosto. Acho que eu tô jogando muito with flying sword. E lá quando a cavalaria vai na frente, ela é totalmente massacrada pelas balas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao encontro do inimigo devagar. Devagar. Não tô afim de perder. Ó, eles tão vindo. Aí, a cavalaria deles tá avançando. Me segue. Agora que nós estamos perto o suficiente. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Charge. Vai lá. Vamos. Deixa eles irem na frente. E eu vou indo. Eu vou indo logo atrás. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Legal. Derrubamos. Opa. Filho da mãe. Vai derrubar meu cavalo. Pera aí. Vai derrubar eu se eu continuar. Toma. Derrubei você primeiro. Boa. Vai, toma. Legal. Quase, hein. Quase. Toma essa. Boa. Consegui. Vai, 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 vai. Toma. Oito de dano só. Que armadura. Desgraçada que você tem, hein, meu amigo. Toma. Foi pego. Tá, vamos continuar rodando esticulos aqui. Não consegui acertar ele, pela minha inabilidade de cavalar. Vai. Toma. Vem, 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 vem. Os equinos não são pra mim mesmo. Vai. Toma. Corre, corre, corre. Eu sabia. Eu sabia que isso não ia terminar bem. Vem, vem. Derruba o cavalo. Derruba o cavalo da criatura. Boa. Boa. Consegui. Vai lá. O que é isso aqui? Um homem morto? Não. Ainda não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não para, não. Eles estão muitos, hein. Acho que os nossos reforços não entraram ainda. Legal. Um a menos. Quase. Dois a menos. Continuemos. Vai lá, vai lá. Vamos. Oh, eles estão chegando. Os reforços estão chegando. Os reforços deles, os nossos não. Vai, vai. Legal. Dei um bom charge. Deixa eu já chegar perto das minhas tropas aqui. E eu acho que eu teria o melhor proveito se eu lutasse desmontado. Mas a cavalaria deles ainda é muita. É muita. Eu não sei se a gente vai resistir. Isso. Oh, filho da mãe. Uma flecha. Eu não sei onde ela pegou. Né. Eu acho que seria uma boa ideia. Se eu já viesse aqui no meio da muvuca. E tentasse. Cansei. Cansei. Vamos lá. Peraí. Toma. Aqui, ó. Aqui pra você, ó. Pronto. Cansei. Cansei dessa. Filha da mãe. Calma. Calma. O cavalo me derrubou. É isso que eu temia. Eu só temia as cavalarias. Vem, vem, vem. 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 Peraí, peraí. Toma. Calma. Calma. Eu resisto. Eu resisto. Aqui, ó. Você. Você é fácil. Você não tem armadura boa. Toma. Você. Você não. Legal. Peraí. Aqui, de cima pra baixo. Cadê as tropas? Cadê minhas tropas? Socorro. Ah, chegaram. Aqui. Vai, vai. Toma. Ih, legal, legal, legal. Errei. Vai. Legal. Toma. Derrubei. Ótimo. Ufa. Viu? Sou melhor assim. Correi em círculos aqui, porque se eu for atingido por uma flecha, eu tô ferrado. Toma. Vai, vai. Legal. Legal, legal. Calma que a gente ganha essa. Essa não. A gente perde muito, mas ganha. Pronto, pronto, pronto. Isso. Cadê você? Chega aí. Pronto. Pronto, nada. Não vai. Não foge, não. Fugiu. Acho que tá acabando já. Conseguimos superar eles? Não conseguimos nada. Peraí, pegar meu machado. Boa. Porque eu já prevejo muitos arqueiros e eu vou precisar. Eu já tô com uma flecha no braço? No peito? Onde é que tá essa flecha? Enfim, tá pendurada no ar, porque eu tô vendo ela inteira. Na parte de trás do escudo? Bora pra briga, vai. Tem muito arqueiro. Vai, dispara. Pode disparar. Agora você vai enfrentar meu machadinho. Lembra dele? Lembra? Lembra do meu machado? Ah, não esquece não. Eu jamais vou esquecer dele. Toma. Toma. Aqui, ó. Peraí, ó. Tira pro seu. Legal. Ótimo. Já era. Eu quero brigar com você. O que você tá fazendo? Isso. Me bate aqui, ó. Toma. Boa. Tranquilo. Não perdi a habilidade com meu machado. Ainda. Esse daqui é meu. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Nem vem. É do meu machado. É do meu machado. Criatura. Legal. Não fui eu. Mas tá valendo. Boa. É isso aí. Tem uns arqueiros disparando ali naquele canto. Mas eu acho que a gente vai conseguir a vitória. Olha só que cena é época. Essa da fumaça. Muito boa. Vai, vai. Peraí. Vem, vem, vem. Toma. Não. Sou eu. Legal. Eles estão entrando aqui. Mas eles tem basicamente só arqueiros. Westerland's Man at Arms. É isso. Legal. Acertamos ele. Agora vem aqui arqueiros. Toma essa. E vamos brigar. Vem, vem. Eles apareceram. Ih, eles apareceram um monte ali. Vem, vem. O alcance desse machado é muito curto. Ué. O alcance. É. Que é o machado de uma mão, né. O machado de duas. O alcance já é grandão. Muito bom. Acho que nós estamos dando conta aqui. Tranquilo. Vai, vai. Opa, pera, pera. Calma. Boa, boa, boa. Luta aqui. Você também. Vai. Aqui, ó. Boa. 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 É isso aí. Haha. Fugentamos eles. Legal, legal. Boa. Vai. Boa. Vamos ganhar. Acho que já era. Não, ainda tem mais alguns ali. São arqueiros. São arqueiros. Já era. Acho que a minha cavalaria vai dar um jeito nele. Acho não. Ela vai dar um jeito nele. Ou vai ser eu mesmo. É. Ganhamos. Isso que é o importante. Nem se compara a minha luta em cima do cavalo de quando eu desci. E vambora. Victory. Perdi 30, né. Os meus amigos 29. E o inimigo todos os seus 106. Ganhei renome. Ganhei um monte de coisa. E é isso aí, William Mouton. É. Olha. Aumentou pra 16 minhas relações com ele. E eu tô esquecendo de vender os prisioneiros. É uma coisa paradoxal isso. Peraí. Western's Light. Knight. Vamos pegar esse prisioneiro aqui que eles são mais valiosos. Ah. O Lord escapou. Western's Man at Arms. Vai. Release. Pra um outro arqueiro aqui. Ótimo. Cavaleiro. Vai lá. Vamos acessar os itens. Vamos. Que armadura incrível. Se eu não tivesse o Leg Armor que a minha tem, eu pegava pra mim. Mas serve pros meus compênios. Essa luva também. Ótimo. Gostei demais dos spoilers. Que eu ganhei nessa batalha. Vamos lá. Feito. Vou procurar então uma taverna. Por aqui. Né. Talvez em Maiden Pool. Pode ser uma boa ideia. Vamos pra Maiden Pool. Eu acho que já dá pra eu encerrar o vídeo. Até pelo tempo que eu tô aqui gravando. Eu acho que já deu uma meia hora. Tá bom. Pra mim. Tá bom. Vamos lá. Se não levar uma eternidade pra apostar. Vai lá. Deixa eu vir aqui. Em Maiden Pool. Vamos, vamos. Entra aqui. Que eu preciso vender as minhas coisas. Contratar mais uns mercenários. Né. Que eu perdi muitos na batalha. Principalmente contra a cavalaria. Contra a infantaria a gente já não... A gente já se virou bem. Vai. Entra aqui em Maiden Pool. Entrei. Bora pro... Pra taverna. Pra eu encontrar aqui. Os caras. Um bardo. Ransom Broker. Desse daí que eu preciso. Vamos lá. Vende. Esses daqui custam bastante. Vende todos. E vende esse aqui também. Esse daqui eu não vou vender não. É óbvio. Deixa eu ver aqui. Quem que é você? Seron Linako. Companion. Hum. Opa. Vai lá. Hum. Famous balance and conquest. 900 moedas. Tá bom. Tudo bem. Tô saqueando muito. E hoje eu tô generoso. Aproveita. Vai. Vem comigo. Você vem comigo também. E deixa eu sair daqui. E ver o que que vira. Ó. Você tem os 65 soldados. Vamos ver meus compênios mais antigos. Apesar que eu não sei se eu tenho algum. Se eu tinha algum depois que ele tinha sido preso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho. O Gras non zoopatum. Vai lá. Equipment. Equipment. Vamos ver aqui. Se ele consegue usar essa armadura. Muito. Possivelmente não. Ele não consegue usar nem essa. Ó. De 39,9. Ele não tem força. É uma pena. Mas eu vou manter essa armadura comigo. Pra quando ele evoluir. Ah. Tá bom. Então tá na hora de eu armar o meu outro. O meu outro. Ah. E as luvas. Pera aí. Rapidinho. Deixa eu ver teu. Equipamento. Essas luvas aqui você pode usar? Ele não tem força pra usar essas luvas? Que cara inútil. Pera aí. Never mind. Pera aí. Skills. É. Falta dois níveis de força pra ele ainda. Ele é level 8 só. Que pena. E cadê o cara? O novo aqui ó. E você mesmo. Deixa eu ver teu equipamento. Vamos ver ó. Você tem essa armadurinha. Se ele não usar essa. Ah. Ele consegue. Que legal. 39,9. Vamos ver essa aqui. 59,19. Essa ele não tem força. Tá. Usa aqui então. Esse capacete. Das Westerlands. Usa essa luva. Perfeito. O cara consegue. E. O que que eu vou te dar mais aqui ó. Você tem essa army sword. Eu quero te dar. Tipo da army sword. Não. Essa daqui deve ser pior. Você pode montar? Legal. Ele pode montar. Perfeito. Então. Eu vou te dar essa lança. Pra você montar. Eu vou te dar. Esse escudo. E eu vou te dar. Uma espada. Mais uma espada. Um machado. Ah. Você já tem uma espada de uma mão. Deixa eu ver aqui. Rusty army sword. São todas piores. Vou te dar essa bill aqui. Pra que você lute também. Então. E é isso aí. Isso daqui eu já vou guardar comigo. Essa excelente armadura. Que eu tenho aqui. Pra quando ele chegar. Na força necessária. Perfeito. E é isso aí pessoal. Acho que eu já vou encerrando. Meu vídeo por aqui. Não. Não. Ainda não. Deixa eu só vender. Minhas cores aqui. Em Maidenpool. Porque eu já fiz o que eu precisava. Não quero entrar na taverna de novo. Eu quero vir aqui no mercado. Vai lá. Vende. 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 Se é com o mercador. Pode pagar. Deixa eu já vender pro outro. Porque esse daqui. Eu mesmo já. Acho que foi vendendo pra ele. Que acabou o dinheiro dele. É isso aí. E agora sim. Se gostaram do vídeo. Clique no gostei. Se não gostaram. Sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda. Dicionem. Sai. Isso. Mas se gostaram mais ainda. Dicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.